Minha família, meus amigos, os meus alunos e a minha vida É ser mãe, é ser forte, é ser guerreira, é trabalhar porque eu gosto Deus, minha família e meu serviço e minha beleza Superar os desafios, vencer as dificuldades e ajudar todos os dias a mudar a vida das pessoas O amor pela vida, pela família, pelos meus amigos Por poder gerar uma vida e poder dar muito amor É poder ajudar e mudar a vida das pessoas Eu amo ser mulher porque a mulher tem uma força interior muito grande Que nos permite ser mãe, trabalhar com competência e superar obstáculos Gratidão pelo meu trabalho, pela minha vida, pela minha família e pelo meu bebezinho que está fofinho Eu amo ser mulher porque eu amo me cuidar e cuidar da minha família É ser guerreira e ser feminina ao mesmo tempo O que me move a ser mulher é lutar diariamente para garantir uma sociedade mais igualitária Com mais direitos para as próximas gerações de mulheres A palavra de Deus, a minha família, os meus amigos, o meu filho, o meu trabalho, meus colegas de trabalho Eu queria muito agradecer a Planet por tudo que vocês têm feito por mim Obrigada, feliz dia das mulheres É conseguir conciliar família e carreira apesar dos desafios e responsabilidades diárias Ser batalhadora, guerreira, esforçada e dedicada É a nossa capacidade de transformar o mundo com delicadeza Fazer a diferença na vida das pessoas, chegar em casa e ver o sorriso dos meus filhos Vivo todos os dias da minha vida para levar amor a todas as pessoas que me rodeiam Tanto meus amigos, quanto família, quanto trabalho Isso que eu sei de fazer de melhor, pois eu sei que a vida é breve Gratidão por essa troca maravilhosa de energia cada dia da minha vida E por cada oportunidade de um amanhecer, uma nova oportunidade de ser uma pessoa ainda melhor Gratidão